Vamos lá? Pearl Finn Olha, ele quer um gato calmo e bexiga irresistente. Não serviria pra esse não. Só se fosse pra Pearl. Não, nem pra Pearl. Barulhenta. Ela é barulhenta. Cornélio. Tem nada aqui. Vamos ver no fim. Nada também. Vamos ver. Ok. Esse aqui daria pra ele? Vamos ver. Tem tempo, casa grande, mas não tem jardim. Esse é leal? Tem, tem, tem. Mas ele não quer um bichinho enérgico. Caralho, mano. Esse aqui seria perfeito, porque tem isso, tem isso, isso e isso, mas... Mas vamos ver pra... Ih, meu bichinho tá mal. Calma. Os dois estão, os dois. Noel, de novo, meu filho. Noel, de novo, meu filho. Vamos ver o que ele tem. Inclusive, preciso comprar colírio. Pílula. É... Pílula já tem. Pílula já tem. Um amigo, inclusive. Aqui, ó. Abre a boquinha. Ela não tá muito legal. Ela também. Vocês ficam muito doentinhos, gente. Pílula. 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 Pílula também. Pronto. Deixa eu só ver aqui Já está pronta para ser adotada Então já vamos tirar a foto Não precisa necessariamente Ah, mas esse aqui não dá, gente Ah, mas a gente Ai Muito fofo, né? O cantinho de tirar foto Vem, mãe Nossa, está sujo aqui, hein? Muito bacana esse negócio de tirar foto Pronto, assim eu consigo tirar daqui, eu acho Gente, olha a carinha dele, velho Olha a carinha dele, mano Tem lugar para dar banhocinha que dá preguiça Ele tem uma carinha fofinha Agora deixa eu achar adotante para a Pearl E para o Finn Ó, tem tempo A Pearl vai ser para ele O Finn O Finn que é mais exigente Ele tem mais coisa Ah, vai esperar Casa pequena Não gosta de bicho barulhento Então porque é um bicho Não entendo Vamos lá pegar a nossa princesinha Pearl Eles fizeram bastante coisa, né? Eu gostei de muita coisa que eles fizeram nova Ai, a Pearl é tão bonitinha Tchau, minha princesa Tchau, meu amor Ótimo Bom Não Mano, sério? Quer um bicho que fica quieto? Não entendo Tem jardim, tem tempo Casa grande Aí, ó Viu como dá certo procurar? Cadê quatro? As fotos vão ficar muito lindas agora Vamos, meu Finn Tchau, Finn Seja feliz Deu certinho Tá, Isabela Vamos ver Encontrar casa para Isabela E para o Noel também Calma, o Noel está pronto, né? Ah, tá Vamos falar com essa mulher aqui Não quer um cachorro barulhento Ai Adultos em casa sem filho E amiga Ó Ó Ó As três coisas que ela é, hein? Vamos ver Vamos ver Puts Perfeito E o Noel? Para o Noel Vamos ver Tem que ter tempo Mas só isso? Chegou A família da Isabela Isabela, você já está suja, Isabela Ah, não Só um pouquinho Tchau, minha princesa Tchau, meu amor Tchau, galera Que susto Tá muito escuro, gente Aqui Às vezes eu tenho Como a luz vem na minha cara Eu tenho a impressão Que eu estou com a cara escura Sabe, coisa assim Deixa eu ver Eu também não quero ficar Mega colorida Quer dizer, mega estourada Tá estourada Fih Tá estourada É gatofobia também Acho que tem carinho Queria fazer carinho no gato também Bom Alguém com tempo Bexiga resistente Não sei porque isso Não é uma coisa Que eles querem Não tem tempo Então esse aqui já era Vamos para esse aqui Carinha dele, gente Roxy, vem para mim Ó a cara Chegou, chegou Vem, Noel Para sua nova família Vai, meu filho Tchau, meu amor Já tá vindo Já tá vindo Eu vou jogar Vou jogar Eu sempre esqueço De jogar Vamos que esse cachorrinho Tá ruim Tá ruim Vem Roxy Tá tudo bem Roxy Tá tudo bem com você? Vamos colocar você aqui Roxy A Roxy Tá com fome Chegou cachorrinho novo Chegou cachorrinho novo Escutei um choro Ele também tá bem mal Você tá todo molhado Eu não li a história dela Storm Vamos lá, Storm Tchau 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 Tem emoji não, mas tem emoji novo? Tem emoji novo no iPhone? Eu não sabia! Saiu vários! O celular você tem em sub? Eu não faço ideia Você tem a iOS? E o express wash? Você viu, moleque? Mal uso o celular Queria ser igual a você, então Caraca, saiu vários mesmo Até com a boquinha assim Homem grávido Ai, amei Amei Os primeiros eu não tinha visto Tem de coraçãozinho Amei o de chorinho Amei o de chorinho Tá tudo bem aqui? Quer brincar? Vamos brincar, então Vem Vem, Roxy Vem Vem Vem, Roxy Deixa eu fazer carinho Oh, meu bem Tá um biscoitinho E você, meu bem Toma um biscoitinho pra você também E vamos brincar, vem Vai lá Vocês viram como ela ficou balançando Faz de novo Ai Nossa, gente Joguei muito ativamente Eu tô ganhando agora de cat, né De jogar bolinha Vai lá Fazer um carinho em você Nossa, que delícia Caramba Caramba, que delícia Eu acho que eles precisam fazer a necessidade do lado de fora Então vou deixar eles do lado de fora um pouco Deixa eu ver Deixa eu encher a comida e a água dele Meu, eu não coloquei de gato no outro não, né Ih, acabou Eu acho que eu coloquei de gato aqui Coloquei de gato E a água, molécula Ai, que óiva Deixar eles pra fora pra eles fazerem cocôzinho Calma, tem coisa aqui Moleque, eu quase joguei fora Não, cu Jogar fora as caixas, né Eles também fazem cocô dentro da jaula? Ai, não sabia Gente, acho que é uma boa colocar o lixo do lado desse ele ponto aí, né Que cacete Muito chato ficar levando Coisa mais linda da minha vida Vou pegar o Sam Ai, eu quero adotar mais um Ele não tá legal Quero ajudar ele Está com um carrapatinho Mas cadê a pinça? Tá aqui no armazém Peguei a pinça Vamos tirar, vamos tirar Gente, eu acho que bugou Porque... Ele devia colocar só o carrapatinho ali dentro Vixi, dei mó socão no negócio aqui Deixa eu pegar mais uma água Ah é, eu só tenho essa Deixa eu guardar o colírio aqui também Comprei bastante, hein Agora que eu vi a... Comprei todos os edifícios nível 1 Mas eu já tenho esses Eu tenho duas fichas de expansão de terreno Eu não sabia disso Ai, 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 ai Tá tudo bem, meu amor Tá tudo bem Tá tudo bem a carinha dele de medo Toma, mãe É sacanagem, tem que comprar água mesmo É, meu bem Deixa eu botar a comidinha E deixa eu limpar o toto Deixa eu pôr mais areia também Quer brincar e ser escovado Vamos escovar, então Ui, acho que já quis ser escovado Já fui, é Fazer carinho agora Ai, que coisa linda Não peguei nenhum bicho agressivo até agora, né É, comprar água é ridículo, meu E não, e tem uns tanques de água gigante Não faz nem sentido Os tanques de alga... De alga, não De água gigante Eu tô bem, Fredão E você, Fredão? É Fred? É Fred ou é Fredão? Ai, ela é silenciosa Deixa eu ver se mais um animal precisa de ajuda Ih, tem pipi aqui, hein Vocês estão com fome? Vocês querem... Vocês estão de boa Deixa eu botar água Eu queria que eles entrassem sozinhos E saíssem sozinhos, sabe? Tipo, ter um negócio pra chamar o cachorrinho pra entrar Aqui é você E a senhorita é aqui Ó, já estão prontos pra serem adotados Vem cá que a gente vai tirar uma foto bem linda sua Vamos lá, filho Ó, já estão prontos pra serem adotados Que susto Olha, buga a cara dele Abaixa que você fica estranho Vem, meu lindo Muito lindo, né? Ah, já tá prontos pra serem adotadas também Vamos lá É rápido até, né? Gente, uma coisa que eu não entendi É que eu comprei tudo... Ah, não, não comprei tudo nível 1, não Não, é difícil eu comprei nível 1, sim Roxy Roxy, eu quero você sentadinha Assim Ah, nem vai dar pra ver o pé Ela tá sorrindo Vem, minha princesa Ela tava sorrindo, gente Não dá, sabe? Muito fofa Os gatinhos estão incômodos Deixa eu dar uma olhadinha Tá todo mundo bem... Tá bem sujo aqui Pior que eu sou assim na... Pessoalmente também Vem com o gato O gato vai falando É, é Ah Que legal Esses dois já podem ser adotados também Mas... Não tá com coração Eu gosto de adotar quando tá com coração Vamos lá Ah, é Essa aqui que vai ser a próxima Ah, meu Deus do céu Roxy 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 Storm 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 O Sam Ah, o Sam agora vai Nossa, coisa de... Minuto Foi Vamos ver Vamos ver pra Roxy Ah, quer um cachorro inteligente Não quer um cachorro barulento Nem encrenqueiro Quer um santo Vamos ver o Storm Ah, uma pessoa quer ele Vamos ver Ele quer Um cachorrinho Quer um cachorrinho Ui Forte Quer dizer, audacioso Vamos ver Vamos ver Inteligente Ó, quer que tenha tempo E que seja audacioso Então tá bom Ó Vamos ver Pra Roxy Ó Ó O da Roxy É de boa Não, tem bastante coisa Na verdade, né O da Roxy Sim, 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 sim Gente Perfeito Vamos pegar o Storm Vamos pegar o Storm Ah não, a cachorra tá doente Tchau Tchau Tchau, meu bem Deixa eu correr Porque eu tenho Pegar a Roxy Pegar a Roxy E tratar ela Antes dela ir Ou não, né Mas é legal Aê Mais um nível Alcançado Roxy não tá legal Eu vou tratar da Roxy Antes dela ir Eu vou Eu vou Que aqui a gente Só leva o bichinho Só dá o bichinho Quando o bichinho Tá saudável Seringa Resfriado Beleza Pronto, Roxy Agora você consegue Ir pra sua nova casa Tchau, meu bem Tchau, meu bem Caralho Ele era o dono Perfeito pra ela Promoção Meu abrigo Foi promovido Eu tenho mais Três Coisa Aqui Aqui E aqui Gente Eu nem tenho Dinheiro O suficiente Eu acho Que é isso aqui Que eu não Comprar outro Desse Pra mim Não faz sentido Eu comprei Tudo Nível 1 Esse é o caso Já Sabe o que eu queria? Ah, eu queria isso aqui Vamos mexer aqui Ah, tem gatinho Eu não consigo mexer Enquanto tem bichinho Vou levar tudo mais Pro fundo Né? Mentira Esse pode ser Pro fundo Esse também Não tava indo Não tava indo Não entendi O negócio De lavar Cachorro Eu acho legal Se do lado Esse Mais pra trás Né? Agora Já dá Esse C Esse aqui Mobiliário Eu vou botar Aqui Acho que é isso, né? Aí a gente faz Depois a gente joga Esse aqui mais pra cá E faz uns canis Com umas gaiolas Da hora Deixa eu ver Tanque de água Luminária? Não acho que precisa De luminária Ai Jardim Eu gosto Eu gosto De jardim Eu gosto Eu gosto Gostei assim Um diferente do outro Esses daqui São dois iguais Cadê? O maior Um arbustão Não, mas ao contrário Aqui L ponto Na frente Desse lugar Ai Quanto jardim Legal Mas tem que tomar cuidado Porque senão Eu gasto todo Meu dinheiro Com isso Manda pra pôr Tapete Ó Dá pra fazer Isso aqui Vamos, Carnão Eu acho Eu acho que O que falta Pra mim Talvez é isso aqui Gaiola Só que a gaiola É bem cara Então O que me resta É esperar Ai Eu preciso tirar Fotinho dos gatos Né Deixa eu ver Se tem cachorrinho Pra eu pegar Ai Tá mal Esse Olha que grande Que tá agora Gente Vem Filho Você tá mal Só um minuto Filho Que tudo que a mamãe tem Foi pro Armazém Gente Eu sempre esqueço Que isso acontece Isso acontece Eu sempre esqueço Curativo Curativo Ponto Bebê Do mundo Ai A seringa Com o carrapato Gente Gente Não era seis Não era seis Não era seis Não era seis Necessário, pinças Coloque o item na bandeja médica Preciso comprar outra pinça, essa tá bugada Deixa eu comprar outra Vamos lá Dexter, você tá bem? Você tá ótimo, velho Você tá fedidinho? Vamos... Não, deixa você comer Tá com muita fome, ó lá Ele quer brincar Deixa eu ver se tem mais cachorrinho pra gente ajudar Uh... Uh... Deixa eu ver os brinquedos Ou o osso pra morder Vamos ver se tem alguma coisa que eu quero Toalha estendida Essas coisas eu não quero nada Opa, não comprei Opa, não adotei Meus gatos tão bem Então... Eu tirei foto deles? Não, preciso tirar Deixa eu ver se tem cachorrinho Não tem cachorrinho pra adotar Deixa eu entregar o brinquedinho do cachorrinho, né? Vamos entregar o seu brinquedinho Outro aqui Cadê? Que tinha o ossinho de... Tinha esse Tinha esse aqui Muitos brinquedos Eu tenho mais um osso? Ih... Ih, comprei errado Então... Vamos ver meus filhos Felinos Deixa eu escovar ele O Sam Ele tá feliz E você? Você tá feliz? Harley Olha só, mamãe Tô muito feliz Tô muito feliz Ai, tá tudo cagado ali Vamos limpar Deixa eu botar a aguinha Ó, querida A gente vai terminar a ração Viu? Não vou dar ração ainda boa, não Vamos terminar essa aí Vem cá Que a gente vai tirar umas fotinhos Aqui é pra cachorro mesmo Aqui é mais pra gato Aqui é a câmera Aê Ui, minha câmera caiu no chão Eu peguei essas tigelas Achando que não tinha lá Porque eu movi as coisas de lugar E na verdade tem Meu Deus Aqui fica sujo muito rápido Minha filha Você cagou no chão? O que foi isso? Vem, Harley Vamos tirar uma fotinho sua Não, dessa vez eu quero uma pose Ai, eu sempre aperto errado Ai, ficou lindo Ficou perfeitinho Igual você, meu bem Ah, vou deixar fora da jaula É que fora da jaula Eles não tem o que comer Entendeu? Deixa eu colocar os dois Mais pra adoção Ah não, essa que eu não gostei Gente, eu tirei do mesmo bicho Só Ou elas são iguais? Eu não tirei do mesmo gato Só Fiquei bem confusa Agora Deixa eu ver Ah não, eles são muito iguais Eu vi que o Dexter quer cagar Faz cocô, meu filho Ai, meu gatinho Meu cachorrinho chegou Eles são iguais Sim Ai Ele fede Vamos, Delia Você não tá legal, né Minha filha Tudo vai dar certo Tá? Mamãe tá aqui Viu? Como tá linda Você tá fedendo um pouquinho Mamãe vai tá te dando um banho Antes de você Ir pra casinha Acabou? Eu comprei uma esponja boa Vou tá usando ela Gente, a esponja boa não é igual a outra Porra Chega de feder, né Delia? Chega de feder Vamos ficar cheirosinha, Delia É isso aí Não seca, velho Ah não Ah não, de novo não É sempre com essa porra desse cachorro Que não seca Ah lá Bugou o banho da cachorra, gente Tá mandando dar banho do zero de novo Bugou de novo Daquele jeito Harley tem um mau aspecto Tá fedendo mesmo, hein Minha filha Eu não entendo isso De colocar a bandagem no cachorro Aí depois dá banho Só no jogo mesmo Esfregue com uma esponja Ah não Você vai me perdoar Tá bugado Ai, foda-se, ó Vamos Você se seca no sol Bichinha tá morrendo de fome, meu Quem que é Harley mesmo? Sam A ela Vamos ver o que tá acontecendo Minha princesinha Tá tudo bem Amei esses canteirinhos aqui Ai, colírio É sempre resfriado Engraçado Eu não achei adotante pra eles Ou eu só tirei foto Vamos, filha Dexter tem um mau aspecto Vem de volta Vem de volta pra casinha Ih, o Sam tá podre O Sam tá podre também Colírio verde Não, acho que aquilo é tipo Ele tá aguentando Ou é secreção Seringa Tá com resfriadinho também Muito que bem Muito que bem Sam Preciso arrumar aqui Que aqui tá pegando ali no canto Tá me dando aflição Agora vamos ver o Dexter Ô meu Deus Carinha dele Ah, é você Vem cá Você tá limpo? Ele Dói Meu filho Dói Colírio Abre os ojinhos da mãe Isso Isso Bora Que sujeira Que sujeira Filho Não late pra sua irmã Eu não tinha achado adotante Pra eles Gente Vamos ver Que é um cachorrinho quieto Ele quer que tenha apenas Casa adulto Sem filhos Uhum 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 Casa adulto Ah, então não rola Não gosta dele ser comilão Tem que gostar dele ser comilão Vamos ver Tem que ter tempo Esse não tem Esse tem tempo Mas ele gosta de coisas Que ela não é Vamos, Sam Vamos, Bebezinho Gente, eles devem ser irmãos, né Tchau, meu bem Tchau, meu bem Vamos ver Esse aqui Vamos ver Se tem gatinho Putz, mano Não tem nada Não tem nada Deixa eu ver Se tem algum cachorrinho Pronto pra adoção Tem O Dexter Tá pronto A Adélia A Adélia ainda não Mas eu vou tirar fotinho Dos dois Ah tá Achei que tinha bugado Devia dar pra colocar coleira Sabe Será que se eu tiro foto bonita É mais fácil De ter mais gente querendo Será Será Ai Vem cá, Adélia A Ásia já tá pronta Isso 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 Ó Bonito céu Achei que o passarinho Tava parado Voando Tem algum jogo Que eu joguei Que tinha isso Que o pássaro Ficava parado Voando Vamos colocar Pra adoção Ai Olha Olha A Dani Parece o Dexter Gracinha Vamos ver Sabe Sabe uma coisa Que eu não vi Até agora As estatísticas Almiaumigos Da Matoê Limpesa 74% Seis gaiolas de gato Só que não Né Só que não 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 tenho Tudo isso Vamos ver Tem que gostar De gatinho Barulhento Se não gostar Não vou tá Deixando vocês Adotarem Ué Não gosta de gato Bobão Então por que Que é um gato Mas esse aqui É foda E um crequeiro Bobão Barulhento Dexter Vamos pôr a fotinha Do Dexter E da Délia Putz mano Eles nunca querem Algo que o Que o meu gato é Vai dar certo Harley Vai dar certo Vamos ver Pro Dexter Tem bastante gente Querendo Dexter Ele gosta de criança Ele é um comedor veloz E ele é educado E tem que ter criança Olha aí Perfeito Agora Pra Délia Hum Acho que vai dar certo Aqui hein Tem criança Tem criança É isso Só o Harley Mesmo Que não Vamos pegar O Dexter Vamos querido Pra sua casa nova Porque alguém Quer um comedor Veloz Tchau Meu amor Tchau Agora deixa eu pegar A outra Ó Arrasamos nesse Vamo Délia Délia né Já tá chegando Já tá chegando sua carona Já tá chegando sua carona Aí Tchau Princesinha Tchau 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 Ó Tem cara de cachorrinho velhinho Né Bom Agora só tem o Harley Aqui Harley Se desse pra te adotar Eu te adotava Tá Se eu pudesse te adotar Eu te adotava Agora vamo ver quem quer O Harley Ou a Harley Foda que é Ó Esse aqui Mano Não quer um gato encrenqueiro Então Vamos ver Bichinho que precisa É o Thor Olha a cara Desse animal Vamo ver Acho que ele tá mal né Quero comer Ixi Tá machucado Vamo Thor Pra ver sua nova casa Acho que bugou Porque eu me inscrevi Com o grupo 2 Antes de dar oito meses KKKKK Larizade Muito obrigada Pelos oito meses Tier 2 Muito chique Manda amor Chato Mano Mano Limpa 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 E não limpa Harley Harley Já já Alguém vai Vai querer você Tá bom Meu bem Já já Vem ficar um pouquinho Aqui fora Vamo ver Fez cocôzinho Ainda vai comer Depois eu solto Eu não tenho mais cachorro Preciso de um cachorrinho Calma gente Calma gente Alice Alice Ai Cegou Alice Cegou Tá machucado Acho que não tá machucado Não Então É que não dá Pra colocar a comidinha Pra fora Tem que ser só dentro Do lugarzinho Entendeu Alice Ai Você é boazinha Né Deixa eu lá beber água Deixa eu limpar aqui Acho legal Esse de poder limpar Né Tem bastante Brinquedinho Aí Pra eles brincar Não tem cocô Aqui não Né Ó Ela quer brincar Um pouquinho Deixa ela Oxi Ela quer brincar Um cadinho Vou deixar ela brincando Barre na bunda dela Vamos ver se a Harley Vai encontrar uma família Opa Vamos ver Putz Aqui não tem nada a ver Por que que é um gato silencioso Gente Mas a Harley É barulhinho Essa família Ela só quer alguém Com o tempo Entendeu As pessoas São muito chatas Ó Nenhuma Característica Bate Mas eu acho Que eu vou Gente Eu acho Que eu vou Aceitar Isso aqui Só pra Ela não Ficar Sozinha Né Vou aceitar Aceitar A Cleo Calma É pra levar É Vem Meu bebê Tchau Harley Tchau Harley Meu Rose Tá Já já Você vem Rose Chegou já? Ah Chegou Oh Ali Cleo Vamos Cleo Você tá fedendo Caralho Você tá podre Cleo Ih Cleo Você é bem da raça Que 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 buga Pra mamãe Cleo Tá entediado Caralho Cleo Acabou de chegar Aqui Minha filha Baixa a bolinha Baixa a bolinha Aí Gente Ela tá Meio Fedendo Porque Tá vendo Como buga Cleo 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 Nossa Não Gente Eu não vou Conseguir Eu não Vou Conseguir Cachorra Ficou Metade De uma Cor Metade De outra Gente Vocês Ouvidam Que vai Me mandar Usar Vai falar Assim Desfregue Com a Esponja Que Não Tá Sacando Tá Vendo Ai Que saco Vamos Cleo Tá Tá Com fome Vai papá Vai Isso E você Vem cá Eu tô com a bola Na minha mão Ah Tô Vai lá Vai lá Quando ela terminar de comer Eu brinco Eu brinco com ela Levanta Cleo Não É o outro cachorro Agora Meu bem Dá pra brincar Com os dois Não acredito Gente Eu amei Que dá pra brincar Com os dois Juntos Não dá vontade De parar Nunca Deixa eu dar uma olhada Aqui Caralho Já dá até pra Eu anjo A bolinha Tá aqui Não dá vontade De parar Nunca Minha filha Chega Olha como ela tá feliz Ela tá muito feliz Acabou? Ai Que caralho Meu Vamos ver Aqui Vem ti Meu bem Deixa eu ver O gatinho Também E pegar mais água Muito fofo Né Gente Ele correndo Ele brincando Ele brincando Ele brincando Oxe Oxe O gato mijou Aqui fora Nem sabia Que ele mijava Fora Assim Vem Thor Deixa eu te pentear Deixa eu te pentear Ai Mas você é ator Né A sua cor Não é de macho Não Eu ia levar água Para os cachorrinhos Que eles estão sem Tem que comprar mais água Tá salvando o jogo Oh meu Deus Oh meu Deus Caralho Onde é que eu tenho Que esfregar Uhum Uhum Deixa eu deixar ela Fazer cocô Aqui fora Nossa Ela tá suja Ou ela é assim Acho que ela é assim Deixa eu comprar Um monte De água Já posso tirar A foto do Thor Hein Vamos tirar Uma fotinho Do Thor E dos cachorrinhos Ai a gente Termina por hoje Ah Ele tá aqui fora Oh meu amor Que lindo Que lindo Olha Vem mãe Eu ia falar O que é isso No pescoço dele Eu esqueci Que ele tava Machucadinho Então Vem amanhã Vem 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 vamos Cléo vamos tirar a fotinho da Clare Cléo nossa o pior é que se eu vejo foto de bichinho assim com uma plaquinha escrita coisinha sabe ai meu coração derrete dá uma dozinha eu acho que se eu pudesse eu adotaria muito muito mais bicho do que o que eu tenho hoje isso é tão perigoso né tem que ter um limite aí oxe mas a minha vontade é ter muito muito bichinho assim sabe ai minha bunda mas como você é bonitinho não é menina vê o negócio no meu olho aqui muito bonitinho muito bonitinho vai comer vai vamos colocar o anúncio deles e aí e aí e aí gente encontre uma casa nova para o Thor Thor aqui a Alice ainda não Cléo sim às vezes eu esqueço quem é o bicho vamos ver para o Thor ele é educado tímido desconfiado e calmo feliz, audacioso e leal nada né mas não cara isso aqui não tem nem nada a ver não cara isso aqui não tem nem nada a ver não tem nem nada a ver O que é isso? Tô falando sozinha, gente Que bosta Vamos pegar o Thor Tchau, meu filho Tchau Deu super bom Vamos ver pra Cleo Aqui A Cleo é muito tranquilinha Aqui é um bichinho leal Não há cachorros, não há gatos Há gatos, não há cachorro, casa grande Isso, ela é Ela é tímida Casa pequena, nossa, tudo errado Calma, não quer um cachorro tímido Santinho Quer dizer, educado Há gatos em casa, cachorro em casa Gatos em casa, não há cachorros Ó, duas coisas boas Calma, silencioso Ó, não há gatos, não há cachorros Só que a casa tem que ser grande Vou deixar esse aqui Vou deixar esse aqui Ah Não pode ser tímida Vai tomar no cu, mano Calma, Cleo Vai dar certo Vai dar certo E a Alice A Alice já pode agora A Alice Talvez Calma, eu não tenho mais cachorro aqui Mas esse trabalha, mano Alguém quer a Alice Alguém quer a Alice Tá, gosta de cachorro bobinho Bobinho? Engraçado Cachorro engraçado Vamos ver a Cleo Não, a cachorro tem gato Cachorro, gato, trabalha Porra Ah Ah Vamos ver esse aqui Vamos ver Esse aqui tem coisas legais Vamos ver pra Alice Tempo livre Olha o que boa A Alice é boazinha A Cleo não deve gostar de cachorro E nem de gato Casa pequena Ai, ai, Cleo Não gosta de cachorro entediado Acho que já chegou, né Chegou Vamos lá Vamos lá É Alice Vamos viver É complicado Olha essa música triste É de fuder, né Tchau Tchau, meu bem É mó triste É mó triste, meu Mó triste Vai cagar Cleo Casa grande Casa grande Cachorros na casa Mas não há gatos na casa Animal silencioso Tem jardim Tem muita coisa boa Mas tem duas coisas ruins Ah, não Mas vai essa mesmo Vai essa mesmo Porque Coitada Ela também merece Ela foi a última A ficar aqui Outra coisa que eu morro de dó É quando eu vejo O pessoal que trabalha em ONG Falando Ai, só É, um monte de gente Adotou um monte de bichinho Só sobrou esse Ai, que dó Tchau Cleo Tchau Adeus Cleo É, ó Ih, deu ruim É Esqueci disso, gente Desculpa Mas a maioria das coisas Foram boas Será que eu vou levar um xingo? Foi a primeira vez que fez esse tá Obrigado pelo animal Meu nome é maravilhoso Aquele do seu abril Que você me deu Tô muito feliz Eu não li uma pessoa Falando que não gostou Ai, gente Olha Eu não vou comprar Depósito de lixo Que já tem isso Eu acho que O que tá pedindo É isso aqui, ó É literalmente Isso aqui Que tá querendo Putz, eu só tenho dinheiro pra um Será que dá pra construir em cima disso? Dá pra fazer um prédio? Coisa assim Ó Aí aqui tem esse gatil Aí Depois eu vou liberar aqui E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado Deixa eu ver Gatinho Eu falei que ia acabar, né? Ih Tô precisando comprar mais coisa Vamos, Sophie Eu quero colocar você lá no novo Ó Ó Ó Gente Que legal Ih, caral Ih, caralho Soltou mó defecão, velho Nossa Do nada, mano Um, dois, três, quatro, cinco, seis Então são seis caixas de areia Seis caixas de areia Eu tenho um, dois, tá Seis caixas de areia Tenho duas Então três Esse aqui são quatro Seis arranhadores Seis brinquedinhos de mola Não, eu quero com toques coloridos E é isso Que frio Eu preciso de curativo Não vai dar Ok Puts Ok Cadê? Esqueci que eu tava rica, né? Agora eu não tô mais A gente tá pobre, é Areia Big Will, muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vinde Manda amor chato Manda amor chato Ué Eu tenho muita areia Não tá nem falando que tá vazia Deve tá bugado Deve tá bugado E calma Era pra colocar nessa aqui Coloquei na outra Ai, mano, que bonitinho Vou tentar pegar mais gatinho Vou tentar pegar mais gatinho É, bonitinho É, bonitinho Que lindo Que lindo Que lindo Vou limpar aqui E vamos lá E vamos lá No escritório Tudo que é bom Dura pouco Dura pouco Durou seis horas Muliroso Muliroso Muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vinde Manda amor chato Aê, salvou Aê, salvou Vou ter que dar banho Ah, tá na minha mão Eu não comprei Bandagem Como não? Ah Não comprei Poder comprar Só que tem um problema Eu não tenho dinheiro Ainda bem que não paga frete Já pensou Se pagasse frete? Eu coloquei a luz Mais pra cá Já, já termino Encontre a ferida Curativo já tá aplicado Ué Vem, Gus Você vai ter que tomar um banhinho Pelo jeito Ah, não Não, não 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 vai ter que tomar banho Tem que pentear Ai, que bonitinho que você é Você é muito bonitinho Você é Muito fofinho Deixa eu limpar o cocô Mano, essa tá bugada Deixa eu encher essa caixa de areia Legal Duas acabaram agora Vamos adotar mais Essas duas não estão funcionando Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Aonde, aonde Ai, meu Deus É na barriguinha É na barriguinha Pelo amor de Deus Esses bichos Tem que parar de chegar mal Deixa eu pentear Deixa eu pentear Todo mundo bem Todo mundo bem Todo mundo bem Tem nenhum cachorro, não? Todo mundo bem Todo mundo bem Ele parece que está perdido Foi isso mesmo? Ai, ai, ai Que bom A área quer comer Também que não está mal Deixa eu colocar Um aqui Nossa, quanta coisa de água eu tenho Agora falta só mais uma Vamos ver Isso Vamos ver se tem mais Para eu adotar Quem coloca papelão Na garganta do animal, né? Ai, gente Agora que eu vi que teve mais sub BRJubes Muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vinde Manda amor, chato Exposito Muito obrigada pelo sub E você também Manda amor, chato Nori Queria Nori Agora teremos Muitos animais Vamos pegar o Nori Que o Nori não esteja machucado Oh, meu Deus Por favor Que seja só uma injeçãozinha Ah, tá, tá É que até minhas coisas aqui Eu estou acabando Vamos, meu bem Você está fedido? O Nori está fedidinho Vamos dar banho nele? Aqui, abre? Ah, não Meu Deus Até o shampoo está acabando Nori Até o shampoo está acabando Meu filho Eu jogo tudo no chão Banho de 30 segundos Está salvando Opa Está vendo como esse cachorro Não é bugado? Aquele outro lá é Vamos, Nori Ui, peraí Tô limpando a gaiola do meu cachorro Oxe Tá, nada mais fede aqui Giovana, muito obrigada pelos oito meses Vamos ver se tem mais bicho Vamos ver se tem mais bicho Taco Taco, por favor Não esteja machucado Taco quer comer Taco, você está fedidinho? Não 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 Está de boa Vai, papá Será que tem mais cachorro? Eu joguei a câmera fora? Ah, quanto gato Agora O caso é Aonde eu joguei a câmera fora? Aonde eu joguei? Foi jogar o cocô do gato? Eu joguei Eu joguei a câmera Ah, não 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 Eu achei que era o cocô Por que que não pergunta? Você tem certeza que você vai jogar fora? Agora Acredito que eu joguei no lixo, velho Como que eu vou tirar foto dos bichos agora? Eu acho que dá pra eu É, dá pra adoção sem Aí, ó Está vendo? Por que que pergunta isso? Não tinha nada lá Não tinha nada Eu comprei bandagem só É, não tinha nada Nunca tive tanto bicho no abrigo Me ferrei A câmera é 400, gente Como que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar uma foto de outro bicho Ai, mano Que bosta Eu tenho umas coisas Será que dá pra eu vender? Cadê meu armazém? Tipo, eu não quero essa cama Por exemplo Gente, travou Gente, bugou Travou 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 Travou